Em um mundo agitado, onde muitos enfrentam a solidão e o abandono, há um lugar que brilha como um farol de esperança. Um refúgio para os que perderam seus lares, um abraço caloroso para os que foram esquecidos. Bem-vindos à Clínica de Reabilitação Casa do Pai. Cada tijolo colocado é um ato de amor. Cada detalhe deste lugar é uma extensão da esperança de uma vida melhor que está por vir. A Casa do Pai foi erguida não apenas com concreto, mas com alicerces de solidariedade, compaixão e generosidade. A Casa do Pai é um lugar de recomeço, de redenção, onde cada irmão que vive em situação de rua é convidado a escrever um novo capítulo em suas histórias. Um lugar onde veremos testemunhos vivos da graça de Deus, histórias de superação e renascimento. Junte-se a nós nessa missão de resgatar vidas. Igreja Pão da Vida. A Igreja do Amor. Uma família para pertencer. Prepare-se porque a Rádio TV Pão da Vida está de volta e dessa vez com a programação que vai transformar o seu 2024. De cara nova, mas a nossa missão continua a mesma. Levar até você a palavra de Deus de forma inspiradora e edificante. E por falar em novidades, nossos estúdios receberam uma renovação completa, proporcionando a você uma experiência audiovisual ainda mais completa. A Rádio TV Pão da Vida está mais forte que nunca, levando a palavra de Deus a todos os cantos. Renovada e pronta para fazer parte do seu dia a dia. Fique ligado porque o melhor ainda está por vir. Juntos, vamos transformar o seu 2024 em um ano inesquecível. Para 2024, teremos uma seleção especial de programas e podcasts. Ah, e não esqueça, queremos ouvir você, o seu testemunho. A sua interação é fundamental. Siga-nos nas redes sociais e entre em contato conosco. Juntos somos uma grande família. Rádio e TV Pão da Vida, evangelizando o mundo e transformando vidas. Rádio e TV Pão da Vida Rádio e TV Pão da Vida Da Escoça... Rádio e TV Pão da Vida Eu não sei como para você arrumar rede para minha filha, meu nome. Uma rede? Tabuchuda? Tô também. Quanto tempo que dá a vida aí? Quatro. Quatro meses? Eu tenho dois bichos pequenos, de um ano até dois. É, você quer uma redinha para ela? Você faz bichinha? Faz bichinha. Eu arrumo para você. É, eu vou em conto. Ela é sua companheira? Não. Você mora onde? Eu moro nos Paredões Vem aqui terça-feira à tarde Viu? Daniela, como é o nome? Tá certo Vem cá Vem cá A comida como está gostosa aí hoje é diferente É um baião com Bolinha Deus abençoe, viu? Deus abençoe Vem depois para nós conversarmos aqui Que eu estou filmando aqui Não atrapalha a filmar Mas vem que a gente conversa Aqui, terça-feira Amanhã eu não estou aqui não Estou aqui na terça Terça-feira está a três horas Viu? Está certo Tá Chico Eu vou comer Deus abençoe Depois a gente conversa Porque eu estou filmando Aí vocês atrapalham a filmar Eu vou comer Eu quero que você deixe em casa A gente não pode não Porque a gente está na missão aqui Eu moro lá Não pode não A gente vai comer Vai E a gente está na missão aqui Tem como o senhor arrumar outra para mim? Tem, para você jantar Arruma aqui uma para você Pronto, leve outra para você jantar Muito obrigado Deus abençoe Deus abençoe Glória a Deus E esse pequenininho que eu nunca vi É boliviano? É boliviano? É brasileiro? A galera está levando um tiro na perna Ela está com o pé enxamado Eu vim buscar a comida Ela está se autorizando Na hora Na hora Vai, vai na hora Pode ficar tranquilo Vamos cortar essa barba, né? É boliviano É boliviano? É boliviano Ele está dizendo que não é boliviano Ele é brasileiro Brasileiro Pronto, hoje eu estou aqui Com esse microfone na mão Fernando, pode entregar o Taíla Que ele vai levar para a companheira dele E aí, meu companheiro, tudo bom? Estou lembrado não Pastor Tiago Pronto, pode arrumar Pode arrumar para ela aí Arrume Como é o seu nome? Marcos Gilrales de Menezes Marcos? Gilrales de Menezes Não me conhecia, não É, porque eu Tenho que falar sempre E às vezes eu vou para casa É, né? É, pastor Vai me dar um prazo, né? Vai, isso Você segue o nosso prazer Está tudo aqui Pronto, está certo A gente está de jeito 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 Porque ele me ajudou muito Não era mais jovem Mas ele teve a doitada de pé Foi na hora de me representar Um com o companheiro Que ele estava sentado Certo É, sim É, sim É, sim Pelo amor Deus abençoe Está certo Vamos lá Esse aqui eu entrevistei ele Lembra? Oi, senhor É Brasil É, motor Fizou entrevista com ele Motor Motor Cadê motor? Motor Foi embora Motor, foi-se embora Foi lá Foi destino Foi, foi Foi, foi Foi, foi Quando eu posto A pessoa que quer ajudar ele É É É uma pessoa É uma pessoa Tá Vai levar para a mulher dele Né? É, sim Como é o nome? O nome da minha mulher Não é O meu é Marcos Jorrales de Menezes Jorraleson? É Rapaz, você tem um nome bonito Não tem um nome É, senhor É porque eu nasci em 86 Quando passou o Cometa Rales Pô Aí botaram a homenagem ao Cometa Cadê a Bíblia? Jorrales Cadê a Bíblia que você disse? Rapaz, eu já comprei só a Bíblia Esqueci, Carlos Ô meu Deus Tá, comprei só Comprei duas Bíblias Tá certo Eita, que Deus Multiplica aqui Jesus Multiplica aqui Já não tomou não, Marisa Não, você vem aqui dessa feira É duas Eu tô achando que duvido Cadê a Bíblia aqui? Vem, pastor Cadê a Bíblia? Eu comprei, amor Vou trazer pra você Terça-feira à tarde Eu tô atendendo aqui Que hora? Três horas da tarde Eu tenho um xixi Mão pra lidar Tá certo Um carro Eu me atupei Essa semana Aí Deus deu o livramento Aí Deus Segurou o carro Do Ceará Do Ceará Do Ceará Deus abençoe Viu, vai com Deus Na última hora Perdei a minha Meu bilhete aí Aí tá na rua, não? Não, eu falo que sou em rua Mas eu não Sou mais um pouco assim Desenrolado Pra não dormir, né? Você sabe como é que é a sua Depois vamos conversar Pra você ir lá Pra nossa clínica A gente tá abrindo Pronto Depois nós vamos levar você pra lá Você tem quantos anos? Trinta e três E você parece mais novo Gênesis, Êxodo, Levítico Número, Deuteronômio, Josuís Primeira Samuel Segunda Samuel Primeira Reis Segunda Reis Segunda Crônicas Primeira Crônicas É... 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 Esqueci de Jó, né? Aí a gente vai se embora Os profetas maiores Depois de minhas Féras menores Tem um conhecimento da Bíblia, tá vendo? Ah, pra lá Pra clínica lá Pra nós trabalhar a sua vida, viu? Deus abençoe Tá Após, você pode vir buscar aqui Terça-feira, três horas da tarde Eu tô atendendo aqui Pode vir, que eu lhe tô Pode vir, viu? Tá Vou arrumar a mochila Pra você carregar as suas coisas Lê aí Passa aí na bicha aí Pra ver que não é brincadeira Lê aí o bilhete da menina Bota aí Ela tá dizendo aqui Que você é desabonitado Eu tô mandando um desabonitado aí Tenho a dor dele Vamos Vamos lá, Pastor Raul Vamos seguir, Arthur Quando eu tô aí filmando Vamos lá pra praça Eita, Glória É o amor de Deus É o amor de Deus Pega aqui a chave do carro E você que tá conosco nessa obra Sinta como se você estivesse aqui Fazendo a obra junto conosco Viu? É como se você estivesse aqui Os irmãos precisam sentir isso Deixa eu prender aqui Porque eu vou dirigir agora Pronto, Arthur Pode continuar filmando aí Sinta como se você estivesse aqui conosco Você não tá aqui agora Mas você tá presente Como, Pastor? Nas suas orações Essa obra Graças a esse povo de Deus Que compreende a importância De matar a fome desse povo de rua Esse povo que sofre E tem uma coisa Não sofre pouco, não Sofre muito Esse povo que não tem Ninguém por eles Né? Há uma necessidade grande neles De poder Sobreviver E vocês sabem que O que mais humilha a pessoa É a falta do pão É ou não é? É Ah, meu Deus Pode faltar tudo Não pode faltar Deus Em primeiro lugar E depois o alimento Porque assim Alimento A humilhação é muito grande E eu louvo a Deus Pela vida de vocês Que têm feito esta obra Junto conosco, Bruno Isso aqui é uma obra Que eu faço com amor Faço com muito amor Com muito carinho Tenho o maior prazer de fazer Os meus domingos Eu dedico a essa obra Eu, minha esposa Minha obreira Minha neguinha As irmãs da igreja Os irmãos Olha os que estão aí Pendurados na caminhoneta Empresário aí Como o Vini Dini, né? Dini, né? Que é empresário Do ramo de vidraçaria De esquadrias Está aqui pendurado ali Distribuindo alimento Pastor Adson Irmão Fernando Que tem seu emprego Pastor Raul Que passa a semana Todinha na batalha O irmão Edivan As irmãs que estão lá Vocês viram no primeiro vídeo Estão lá na casa do pai Pessoas que passam a semana Todinha trabalhando Para ganhar sobrevivência Mas no domingo Estão aqui Para fazer a obra Olha a carreira Para pegar o comezinho Marcelo Lembrei do Marcelo? Domingo passado Eu falei com ele Domingo passado Eu falei com ele Bicho, tem um monte ali Hoje, Arthur Tem muita gente ali É assim, meus irmãos Cada dia aumenta mais E eu estou muito assustado Mas no bom sentido Assustado Porque eu estou vendo Aumentar o número De moradores de rua Está aumentando As mulheres, principalmente Antes eram poucas mulheres Hoje tem mais Na rua E ali vocês viram Acabei de conversar Que está com a grávida ali Que está com quatro meses Você viu ela falando É quatro meses de gravidez E o pior Sabe o que é? Quatro meses de gravidez E no crack Isso sem ter um acompanhamento De pré-natal Sem ter uma orientação médica Vivendo essa vida Dessa maneira E a igreja Precisa se mobilizar Muitos dirão Deixa eles assim mesmo Eles querem viver assim Não Eles não querem viver assim Não Eles querem uma oportunidade Você viu aquele jovem Dizendo ali agora Perdi minha mãe Não deu ninguém por mim Preciso de alguém Para me ajudar Preciso de alguém Para me socorrer Então é assim É uma luta muito grande E essa luta Não para não Viu? Essa luta Não para E nós precisamos Cuidar Cuidar para Abençoar vidas Cuidar para Matar a fome Vermelha aqui Mãe, mãe e pai Bom dia, doutor E aí, como é que vai? Tudo bem, graças a Deus Mamãe ficou lá Na casa do pai Vai lá pegar a sua logo Não acaba, vai lá É assim Alguns que estão na rua São paralíticos São deficientes físicos Agora você imagina Uma pessoa na rua Com deficiência física Olha aí, a mulher jovem Na rua Eu tenho mais dó Das mulheres Sabe por quê? Porque as mulheres Precisam de uma higiene Especial Uma higiene especial Elas precisam De uma higiene especial E na rua Elas não tem Não é verdade? Diga, meu amado Rapaz, está quase pronto Nós estamos concluindo É, vou levar você Semana que vem Eu vou levar você Para conhecer, viu? Vou levar você lá Calma Mas você não pode ficar Porque a equipe Não está pronta Mas você está na lista Pode ficar tranquilo Meu irmão Está bem pertinho De você sair da rua Meu irmão Em nome de Jesus Está vendo aí? Está vendo aqui Eles pedindo para ir Uma das coisas Que eu pensava Irmãos Era que a gente Ia ter dificuldade Para encher a casa do pai Mas pelo que eu estou vendo Não vai ter dificuldade Nenhuma não Porque eles é que estão Pedindo e implorando Para ir Agora, por que isso? Porque eles sabem o amor Que a igreja tem por eles Eles sabem o amor Que a gente tem por eles O carinho que a gente tem Porque não é só isso aqui, não É só essa distribuição De alimento, não É medicamento É roupa É calçado É carinho É amor É compreensão É dar atenção a eles Olha ali Mostra aquela grávida ali Isso é de boné Está grávida Está vendo aí? Está grávida Algumas mulheres na rua Grávidas O que é que essas mulheres Precisam? Elas precisam De um acompanhamento Elas precisam De um acompanhamento Meus irmãos Tem que ter acompanhamento Para ter saúde Para ter cuidados Especiais E precisam também De cuidar dos seus bebês Porque às vezes Ela arranja até algum parente Que cria Algum parente que cuida Mas o parente quer cuidar Se tiver alguma coisa Para dar Diga aí meu amado Deus abençoe Viu? Fique na paz Abençoe Tá, vamos seguir Vamos prosseguindo E assim Nós queremos pedir a você Que está agora nessa live aqui Que ajude a esta obra Debaixo dos vídeos Você encontra as contas Para ajudar Não é só isso aqui não Você que está aqui Chegando agora Visite O canal do Pastor Chico Chagas E conheça A obra da igreja Pão da Vida A obra social A distribuição de leite Da fazenda do pai Para as crianças humildes As obras sociais As obras sociais realizadas Foi distribuídas do pai Que veio lá de cruz das almas Aquelas irmãs de lá Quem foi que deu Jesus que deu Jesus que deu através de vocês Olha aí Moradora Está vendo aí Cabadinha Magrinha A mulher dessa A mulher dessa Aquela ali Doidinha Olha aqui Filma aqui Como é que ele vem Olha aí Esse aí está sob o efeito Está sob o efeito Olha aí Como é que ele está Acabou de fumar o crack Menino novo desse Se a gente não fizer nada Ele vai morrer assim Sem nenhuma oportunidade De se restaurar Sem nenhuma oportunidade De ser nada na vida Mas Deus está nos usando Para mudar a história dele Esse aí é um dos que vai Para a casa do pai Te mostrem isso Deus te abençoe Te mostrem isso Amém Cuidado É Chico Chaga Bastou Chico Chaga Meu amigo Hãm Compra para mim Um copo de suco Chico Chaga É dois reais O senhor sabe Que eu não minto não Eu vou lhe dar o dinheiro Para você comprar Deus te abençoe Seu Chico Tome Compre os copos de suco Mas Deus te abençoe Te mostrem Deus te abençoe Vai Deus te abençoe Olha aí Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Tão jovem Tão entregue as drogas E os irmãos sabem Que agora está surgindo O K2 Se você colocar depois No Youtube Droga K2 Você vai ver vídeos Que É poucas pessoas Que conseguem ver Eu tenho mostrado Tenho mostrado Pastor Por que o senhor mostra? Para mostrar a dura realidade Do que o cão quer Que você caia O diabo quer Que você se destrua Mas o senhor Jesus disse O inimigo Veio para matar Para roubar E para destruir Mas eu vim Disse Jesus Para que tenham vida E vida em abundância E essa vida em abundância Ela só pode ser oferecida Através do cordeiro de Deus Jesus Cristo Muito bem amados Nós vamos orar agora Quero fazer uma oração Abençoando todos vocês Dizer Pai Santo Deus amado Deus querido Eu peço A tua recompensa A tua multiplicação Na vida dos dizimistas E ofertantes Desta obra Pai Abençoa os que tem Votos e propósitos Abençoa estes homens E estas mulheres Pai Que ajudam esta obra Os teus servos Que estão aqui conosco Nesta obra Estende Deus A tua mão santa Sobre suas vidas E dá a eles Deus A recompensa A multiplicação A saúde A paz E a felicidade Eu peço Paisinho A tua bênção Abençoa minha esposa Abençoa todas as irmãs Que fizeram este almoço Todos esses homens Abençoa o Arthur Que está aqui filmando Pastor Rawlinson Que está comigo Senhor Sempre nesta obra Abençoa pai Abençoa todas as famílias Que são pão da vida A distância Teus filhos e filhas Que se fazem presentes Nos seus dismos Nas suas ofertas Nas suas orações Nos seus pedidos Para que Deus abençoe esta obra Pai Eu peço Multiplica pai Com ricas bênçãos dos céus É o que eu peço No nome de Jesus Amém Até mais tarde Se Deus quiser Daqui a pouco Começa Ao meio dia e pouco O suporte É tão bom Estar com você Ter a sua sintonia Toda hora Todo dia Em cada amanhecer Vem Vem Sempre comigo Nas ondas do rádio Descobri como é bom Eu sempre um amigo Rádio Pão da Vida Jesus em primeiro lugar Renovando a energia Trocando emoções Trazendo de volta Trazendo de volta alegria Em nossos corações A qualquer hora do dia Seja qual for a sua Nossa rádio será Sua melhor companhia Rádio Pão da Vida Rádio Pão da Vida Som da Vida A primeira A primeira Em seu coração Vem sempre comigo Numa só sintonia Nossa rádio será Sua melhor companhia Nossa rádio será Sua melhor companhia Rádio Pão da Vida Som da Vida A primeira A primeira Em seu coração Você aí Estava procurando uma rádio Pra louvar a Deus? Então você está na rádio certa Rádio Pão da Vida Jesus em primeiro lugar Eita glória Povo lindo Lindo de Jesus Povo amado Povo abençoado De Jesus Cristo A paz do Senhor Povo de Deus Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia A paz do Senhor Jesus, igreja A partir de agora Conectados com os altos céus Para dar glória Para exaltar Para bem dizer O nome daquele que vive E reina para sempre O nome santo de Jesus Cristo No ar Mais um culto no seu lar A direção geral é do Espírito Santo A apresentação do pastor Chico Chagas E da pastora do Jesus É lindo Lindo Lindo, 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 lindo Lindo, lindão, bom dia, pastor A paz do Senhor Bom dia, queridos, amados Povo de Deus Povo que é lindo, amado e abençoado Que dá glória ao Senhor A paz do Senhor Jesus Que há paz que excede todo entendimento Estamos felizes, gratos a Deus Por mais um dia Na sua santa e gloriosa presença Em comunhão com você Nesta reunião que ele marcou Com o seu povo Seja bem-vindo Deus te abençoe em Cristo E na sua casa No seu trabalho Nos seus afazeres Em todas as suas decisões E não perde tempo Que você é canal de bênçãos Envie esse link Compartilha E abençoa mais vidas Muito bem, amados, queridos Vamos começar o nosso culto Como sempre Orando, falando com Deus Pedindo a direção do Senhor Ore comigo e com a pastora Ângela Igreja Vamos dizer, Deus Nós pedimos a Tua direção, meu Pai Sabe, Paizinho Nós temos tanta certeza, Pai Que este culto no ar É usado pelo Teu Santo Espírito Para levar refrigério, Pai Bálsamo A tantos corações cansados Tristes e abatidos, Pai Deus, nós ficamos alegres Quando ouvimos as irmãs dizer E os irmãos Que encontram aqui no culto do lar Alimento para as suas almas Conforto e refrigério Obrigado, Senhor É uma missão muito nobre, Deus Senhor, usa-nos Usa a minha pastora Ângela Usa cada uma das nossas ovelhinhas Nossas moderadoras, moderadores Usa-nos como canal de bênção Na vida do Teu povo E nós pedimos, meu Pai No nome de Jesus Cristo Que o Senhor possa, Deus Inundar com Teu Santo Espírito A todos, meu Pai Que nos acompanhem, Senhor Que participam desta obra, Deus Pedimos, Pai, que o Senhor Abençoe de uma maneira tremenda E poderosa Com a multiplicação Com saúde Com paz Aos Teus filhos e filhas Que mantêm a Tua obra Com seus dismos e ofertas Com seu amor e orações Ah, Deus Realiza o desejo do coração de todos Abençoando, Pai Os que têm votos e propósitos Com a casa do Pai Com a igreja Pão da Vida Os que ficam felizes E vê esta obra Crescendo, avançando Ganhando almas Para o Teu reino, Deus Abençoa a todos, Pai Abençoa os que oram Abençoa a todos que entendem Que esta obra, Deus É uma obra que nasceu Em Teu coração Senhor Abençoa a todos que nos ajudam, Pai De uma forma tremenda e poderosa Porque tudo, Deus É feito para a honra E para a glória do Teu santo e maravilhoso nome Amém Amém Amém, igreja Amém Igreja linda, maravilhosa Igreja cheia da presença Igreja que nasceu para vencer Hoje Nós estamos Numa terça-feira Dia 14, né Hoje é 14 O tempo está voando Agora são 10 horas Mais 51 minutinhos Aqui você está em boa companhia Você está no culto do lar Da Rádio TV Pão da Vida Com o pastor Chico Chagas A pastora Angela Berti Para juntos louvarmos e adorarmos o nome do Senhor O tempo de amar E não esqueça que você nasceu para vencer É No Espírito Santo Glória Alô, Ludinha Sousa Beijo De bem com a vida medita Bora, querida Lea Cristina Zenice Vanessa Barreto Beijo carinhoso nas nossas zulelinhas Um abraço cheio do Espírito Santo E na vovózinha Na cabeça Na bocheça E na bisavó E na tataravó Na cabeça Na bocheça E no palação Eita glória Glória a Deus Chega Irmã Jô Querida Edileus A paz do Senhor Jesus Ludinha Sousa Querida Adriana Eriquinha Borges Tia Linha Sejam todos bem-vindos Em nome de Jesus Moderadores Moderadoras Deus nos abençoe Cristo Stephanie Alcântara Povo do Maranhão Bom dia Marta Soudera Querida Diane Rafaela Ildis Alves Irmã Solange Fabiana Maria Cadê Mileninha Glória a Deus Tatiana Está tudo bem? Deus é com vocês No encontro da alegria No encontro da alegria Marcado por Jesus Cristo Alô você que está no Instagram Beijo no coração Você que está nos canais Do Youtube Do Facebook Nos três aplicativos Da Rádio TV Pão da Vida Aqui nas ondas sonoras O encontro da sua Rádio e TV Pão da Vida O encontro da alegria Chega Viva a tua vida presente Louve a Dora e Jona Leite Louve a quem que contou um cheiro O povo de Sergipe Vamos juntos O povo de Deus De pertinho e de longe Mas todos remuneram A presença do Senhor Andréa Torres No encontro da alegria Mãe Vigênia Cadê Valsim Pão do Goiás Bom dia de momento Mulher Viveira Jana Cardoso Um abraço carinhoso Para Lidu Boulos Que está aqui conosco No Instagram Deus abençoe Lidu JC Acessórios Rafaela Quente Deus abençoe Alô Micaele Micaele Unhas Deus abençoe Vamos entrar logo com a mensagem A palavra de Deus hoje Para o seu coração Está em Mateus capítulo 6 Versículo 33 Busquem pois Em primeiro lugar O reino de Deus E a sua justiça E todas as coisas Lhes serão acrescentadas A vocês Meu Deus Que palavra Sabe irmãos As buscas Das nossas vidas Às vezes São distorcidas Por que o nosso coração A sua força A sua capacidade A sua capacidade A sua intelectualidade Os seus estudos Os seus estudos Os seus esforços São suficientes E não são Jesus disse Sem mim nada Podeis fazer E existem pessoas Que tem aqui Na palma da mão E na mente E no coração A vitória garantida Quando busca o reino de Deus Em primeiro lugar Deus está dizendo Que todas as coisas Serão acrescentadas Quando Ele diz Todas as coisas Ele está dizendo Tudo aquilo que você deseja E olha que Quando Deus diz O que você deseja Já está implícito Neste realizar Que Deus faz mais Do que o que pensamos Ou imaginamos Você já prestou atenção Que durante a sua vida Você conquistou Muitas coisas Que depois que você Conquistou Você viu Que não lhe trouxe O prazer Que você pensava Que iria trazer Fale sério Porque eu já passei Por isso muitas vezes Teve tantas coisas Que eu desejei Ter em minhas mãos E dizer É meu E eu pensava No dia que eu Conquistar isso aqui Pronto A minha alegria Vai ser perfeita Ah, ela vai ser total No dia que eu Conquistar isso aqui E de repente Eu estava ali Parece que Deus Disse Eu vou te dar Só para mostrar Para você Que não é Como você está pensando Só para mostrar Para você Que Essa conquista Que você Tanto almeja Tanto deseja Assim a minha presença Não vai Adiantar nada Porque nada No mundo Traz felicidade Plena Sem a presença De Deus E de repente Estou eu lá Recebi aquilo E no dia seguinte Já estava descobrindo Que não era nada Do que eu pensava Se eu tivesse buscado A Deus E ter dito a Deus Naqueles momentos Que eu passei Que eu queria aquilo ali Mas queria com a benção dele Com a companhia dele Se eu tivesse dito a Deus Eu só quero isso aqui Se o Senhor Vier comigo Como fez Moisés no deserto Como fez Davi No Salmo 51 Eu teria descoberto Que era uma verdade Você já passou por isso Já Se você já passou Coloca assim Eu Só para me saber Quantas pessoas Já passaram por isso De desejar Tanto uma coisa E depois perceber Que aquilo não era Na verdade O que você Não tinha A importância Na dimensão Que você imaginava Quando jovem Eu desejei muito Namorar com a jovem Que eu achava Que ela era A coisa mais Meu Deus do céu Dizendo Essa mulher não existe Isso é uma coisa Só que quando eu comecei A namorar com ela Eu descobri qualidades Nela Que eu disse Meu Deus Não foi uma decepção Mas foi um choque Com a realidade Então eu estou vendo aqui Muitas pessoas Colocando eu Pastor Já também Já consegui algo Que depois que eu peguei Que depois que Deus permitiu Que chegasse As minhas mãos Que eu tivesse O direito de dizer É minha Eu dissesse Mas não era o que eu pensava Não ia me trazer Tem casos até Em que aquilo Que você desejava No lugar de lhe trazer A alegria Trouxe tristeza Trouxe tristeza Eu vi uma irmã Dizer pra mim Pastora Ângela Eu sonhava Ter um carro novo Porque toda a vida Eu só tinha carrinho velho Quando eu consegui O carro novo Fiquei triste Porque o meu marido Vivia dentro desse carro Carregando as amantes dele Quando era carro velho Ele não queria Porque ele já tinha Um carro velho Ele carregava no dele Mas quando eu comprei Um novo Ele pra se exibir Pra se amostrar Pegava meu carro E ia com as amantes Pra tudo que era lugar Então pra mim Foi um choque Eu vendi aquele carro E comprei um carro Mais velho Do que o que eu já tinha Ou seja Não foi o que eu pensava Por isso que Deus diz Busque em primeiro lugar O meu reino Quando ele diz Busque o meu reino Ele está dizendo Fique debaixo Da minha justiça Fique debaixo Da minha sabedoria Fique no centro Da minha vontade Porque eu sei O que realmente Te agrada Se eu desejo Algo Que está Na frente Eu posso até Estar contemplando Eu desejo Tanto aquilo ali Mas eu não sei Se aquilo vai ser Bom pra mim Se é o momento certo De eu receber aquilo Por quê? Porque a Bíblia diz Que o nosso coração Nos engana Mas quem é que sabe? Ele, Deus sabe Então essa mensagem Hoje também É pra dizer Pra você Que está aqui conosco Que às vezes O que você está Tanto desejando Deus já não colocou Na sua mão Para que não se transforme Na grande decepção Da sua vida Na grande decepção Da sua vida Entenda que Quando nós buscamos O reino de Deus Deus diz que Todas as coisas Serão acrescentadas Mas serão acrescentadas Por Ele Por Deus Você sabia A medida certa A medida certa É aquela medida Que só vem de Deus É certa Chegou ali Pronto É aquilo ali Então Quando Deus diz Busque em primeiro lugar O meu rei E a minha justiça Ele está dizendo assim Fique debaixo Da minha proteção E deixe eu dirigir Sua vida Deixa eu contar Pra vocês Meus filhos Já conhecem Essa história Quando eu mudei Pra Goiás Eu era muito jovem A pastora Anja Não era nem nascida Só tinha Jomar Meu filho Primogênito A pastora Anja Nasceu em Goiás Aí eu mudei Pra Goiás E passei Dez anos Sem vir aqui No Nordeste E nós Aqui do Nordeste Uma vida sofrida Especialmente eu Que fui criado Sem pai Uma vida sofrida Eu imaginava Que se eu voltasse Dez anos depois Ia ser uma alegria Muito grande Pra minha família E minha mãe dizia Quando é que você vem Quando é que você vem E eu comprei Um fusquinha velho Muito velho Roncava na primeira marcha Na segunda Na terceira Na quarta Antiguinho Botei já o mar dentro A pastora Anja A mãe dela E vim bater Aqui no Nordeste E quando eu cheguei Fui na casa Do meu avô Que já é falecida Há muitos anos O pai da minha mãe E eu disse Quando eu chegar lá Ele vai ficar Muito feliz Em me ver E eu fui A São José Aqui no Ceará Ver meu avô Meu coração Ia em tempo Sair pela boca Eu naquele fusquinha Menino Eu estava Eu estava Tão alegre Eu disse Meu avô Vai ver meu carro Vai ver meu filho Minha filha Que ele não conhecia Nem Jomar Nem Anja Quando foi O nosso encontro Eu cheguei Ele tinha um mercadinho Quando eu cheguei Ele estava no balcão Despachando umas pessoas Eu cheguei e falei Vou Ele olhou para mim assim E disse Bem sério assim Ele era um homem Muito fechado Ele disse assim O que é que você Vem fazer aqui Desse jeito O que é que você Vem fazer aqui Meu irmão Minha irmã O decepção Que eu sofri Porque eu esperava Ele dizer Meu filho Meu neto Vem aqui para me Lhe dar um abraço Estava morrendo Saudade de você Duas horas depois Eu estava no caminho De volta Fui ver uns tios Que eu tinha lá Voltei decepcionado Isso marcou minha vida Por quê? Porque aquela impressão Que eu levava De ser bem recebido Por ele De ter um abraço Só que eu não imaginei Que ele era um homem esquisito Era o jeito dele Ele me amava Mas ele não sabia Expressar o amor O que eu imagino É que às vezes Na sua vida Você já passou Por decepções Você já passou Por aquele momento De você ir Numa festa de aniversário Marcar presença Levar até um presente O aniversário E antes Nem tchuniu Para você Eu estou falando Hoje aqui De expectativa Porque é muita coisa Gerada no nosso coração Que não é O que a gente Pensa Então Quando você desejar Algo para a sua vida Quando você tiver Sonhos para realizar Quando você tiver Conquistas Que você quer conquistar Seja lá o que for A partir de um calçado De um vestido De um curso Sabe De um carro De uma moto De uma casa O que você tiver Para conquistar Você coloque Sempre acima Dessa conquista A presença De Deus Porque essa É fiel E é verdadeira A palavra De Deus Diz que Quando uma pessoa Aceita Jesus Cristo Há no céu Uma festa Os anjos Cantam Adorando a Deus Por causa Da alegria Dele E saber Que mais uma pessoa Está confessando O nome dele Como salvador Então Pegue todas As suas expectativas Todos os seus sonhos Pegue tudo E diga Deus Eu só quero isso aqui Se o Senhor vier Se o Senhor vier Me dar Se não for Não quero Não quero Deus Davi disse o que No Salmo 51 Ele estava em pecado Ele disse Deus Devolve a mim A alegria Da salvação Ele estava dizendo Em pecado Eu não serei salvo O Senhor está triste Comigo Ele disse Olha Me tire tudo Ele era rei Quando ele disse Me tire tudo Ele estava dizendo Pode me tirar o trono Pode me tirar a coroa Pode me tirar Tudo o que o Senhor quiser Mas Não me retires O teu Santo Espírito Olha que coração linda Moisés no deserto No capítulo 33 De êxodo Dizendo Dizendo Senhor Se o Senhor Não for conosco Não nos faça Sair daqui Ele estava dizendo Eu prefiro morrer Aqui no deserto Que caminhar Sem a sua presença E como Deus Se agradou nisso Como Deus Se agrada Quando a gente Coloca Ele A frente De tudo Você está recebendo Essa mensagem Eu quero que você Não está sem som Não Está com som Tem uma irmã Dizendo Está sem som Pastor Está não Está com som Está perfeito Eu quero dizer Eu quero dizer A você Que tudo o que você Quiser realizar Na sua vida Tudo Deus vai te dar Mas em primeiro lugar Busque Ele E a sua justiça E todas as coisas Olha o que a palavra Está dizendo E todas essas coisas Lhe serão acrescentadas O que são essas coisas É o que você deseja É o que você sonha Para você Para a sua família Para a sua vida Recebe em nome de Jesus Pastor Anja Glória a Deus Ainda ontem Eu falava isso Para os meus filhos Eu dizia Olha Só queiram O que vier de Deus Para vocês Por mais que uma porta Pareça ser legal Para se entrar Por mais que algo Realmente pareça bom E seja bom Mas se não vier Do coração de Deus Para vocês Não queiram Queiram o que vier Do coração de Deus Para vocês Por quê? Porque o que vier de Deus Para o meu coração Para a minha vida Eu sei que Me trará satisfação Por quê? Porque Deus me conhece Porque o que vier dele Vai se cumprir em mim Os propósitos dele Quem é que conhece A sua criação? O Criador Quem nos fez Quem nos criou Quem nos formou O nosso Deus Então Acredite Ele sabe exatamente O que fará você feliz O que trará entusiasmo Para a sua alma O que fará brilhar Os seus olhinhos Sabe? Isso é tão incrível Você entender Que Deus te conhece Profundamente Mais do que eu e você É Ele que nos conhece E é por isso mesmo Tem uma novidade de vida Todos os dias E você entende Que isso é renovado Em você Todos os dias Assim como a palavra Que todos os dias Ela é renovada Em nós A presença de Deus Nos traz esse renovo Da alegria Da salvação O pastor falou de carro Eu gosto muito De trazer Esses exemplos Da casa própria Que você tanto sonha Que você diz Quando eu tiver Minha casa própria Eu vou arrumar isso Eu vou arrumar aquilo Quando eu tiver Minha casa própria Eu vou estar descansado Sair do aluguel Quando eu tiver Minha casa própria É o meu cantinho É o meu lar É a minha cara Né? Assim Passa-se um tempo Você está feliz Você está grato a Deus Pelo que o Senhor Lhe concedeu Mas aquela Alegria Espontânea Aquela intensidade Aquela euforia Já não existe mais Assim como um carro Assim como um bem Assim como um corre-corre De você Eu vejo pessoas Por exemplo Que sonham tanto Com as suas faculdades E correm E almejam Imagina quando eu tiver Realizada nessa profissão E de repente Elas estão lá Exercindo o seu ofício Mas aquela euforia Daquele tanto desejo De realizar Já não existe mais É como se Pra mim É todo dia isso aqui Pra mim isso aqui É comum agora Estou habituada a isso E no Senhor Nós temos uma satisfação Que é renovada em nós Uma alegria Né pastor? Tipo assim Você olhou pra gente ontem A gente estava feliz No Senhor Olha hoje Estou alegre no Senhor Estou com Aquele renovo De levar a palavra de Deus O renovo Das forças que vem de Deus O renovo Dos sonhos do Senhor Que foi gerado no meu coração O renovo Porque eu vejo Promessas que já se cumpriram Outras que Deus Continua confirmando Outras que eu sei Que ainda vão acontecer Por isso que Moisés Ele diz Olha Senhor Eu tenho certeza Que a terra prometida É muito boa O Senhor disse Que mana leite e mel Eu creio nisso A terra que o Senhor Quer nos dar Realmente deve ser um sonho Agora eu não tenho como Viver esse sonho Sem o Senhor não Que graça vai ter Vamos parafrasear aqui É como se Moisés Vai dizendo Que graça vai ter A gente estar lá Se o Senhor não estiver com a gente Que graça vai ter A gente caminhar Rumo a essa bênção Se o Senhor não for conosco Eu não quero não Entende que Mais do que A bênção O que traz realmente Alegria A satisfação É a presença Do abençoador Você entende Que com a presença De Deus As lutas Os desafios Tudo se torna Diferente Imagina a gente Sem a presença De Deus Não dá Então eu sei Que o que eu não posso Abrir mão Como nessa declaração De Davi É da tua presença Senhor Davi estava dizendo Olha Deus Eu posso viver Sem esse trono Eu posso viver Sem ser rei Eu não era rei Quem me ferrei Foi o Senhor Eu estava Era atrás das malhadas Eu nem imaginava Um dia eu ser rei Olha quem me colocou Aqui foi o Senhor Quem me fez reconhecer Diante desse povo Quem era eu Rejeitado pela minha Própria família Pelo meus irmãos Na casa do meu pai Nem sentava a mesa Com eles Nem me reconheciam Como parte da família Olha o que o Senhor fez Me fez reconhecer Diante do povo de Israel Diante do teu povo Eu posso viver Senhor Sem tudo isso Agora sem a tua presença Eu não posso não Deus Tira tudo E sai de mim Mas não me deixa não Fica comigo Claro que Deus Se agrada disso Porque vem de um coração Sincero De um reconhecimento Que Maiar do que Qualquer bênção Que eu possa ter É a presença dele O que me garante A minha satisfação Não é a bênção É a presença do abençoador Aleluia Glórias a Deus Verdade Quero em nome de Jesus Neste dia Te encorajar A declarar isso Para o Senhor Todos os dias Deus Tu és o meu bem maior Não tem outro bem Maior além de Ti A minha segurança Está no Senhor A minha proteção Vem do Senhor O meu caminhar E renovo de forças Vem de Ti O meu sonhar E ter expectativas altas Não é em mim Nem na minha capacidade E no meu merecimento Mas é no Senhor O Senhor é que me faz Ter essa esperança De não ter Uma vida aqui Só Mas de ter Uma vida na eternidade E de paz Sem sofrimento Sem dor Tudo isso eu só tenho no Senhor Não tenho como ter Se não for no Senhor Aleluia Por isso que Eu gosto muito de enfatizar Quando a gente abre mão de algo Não é você desistir de algo Porque eu desisto Porque eu não consigo Porque eu vejo Que não dá mais Eu estou falando agora De renúncia Renúncia é quando eu digo Eu até posso ter isso Mas eu não quero Por quê? Porque eu renuncio Eu renuncio a isso Isso aqui Eu estou dentro disso Eu estou apta para isso Mas eu renuncio E É isso que faz a gente entender Que maior do que os nossos sonhos É os sonhos de Deus Então eu gosto muito de pensar Que no momento em que eu renunciei Os meus sonhos Que Deus já os conhecia Eu estava renunciando Sem nem entender Exatamente o que Deus Ia fazer na minha vida Mas eu estava dizendo Olha Deus Eu abro mão de tudo isso aqui Que um dia eu sonhei Para a minha vida E o Senhor sabe Deus Sonhos de infância Mas eu abro mão deles Porque para mim Eles não representam mais nada Diante do que o Senhor Tem me dado E era momento de deserto Mas o que eu entendia O que é isso aqui Diante do que eu estou vivendo Com o Senhor E no Senhor Eu tenho tudo Que um dia eu não tive Coisas que o dinheiro Não pode comprar Coisas que ninguém Pode me entregar Só o Senhor Pode me fazer sentir O que eu estou sentindo Só o Senhor Pode me fazer sentir Essa paz que eu estou sentindo Que não é o que o mundo Me proporciona Só o Senhor Só o Senhor pode me fazer Me sentir tão amada Tão envolvida E me sentir tão amada Independente do que qualquer pessoa Pode achar sobre mim Me sentir tão amada Ao ponto de saber Que o Seu amor por mim Senhor É suficiente Quantas decepções eu tive Amorosas Mas Isso é nada Diante do que o Senhor Me faz sentir O quanto eu sou amada Pelo Senhor As declarações Que um dia eu sonhei ter Não se compara Com a declaração de amor Que o Senhor fez pra mim Na cruz do Calvário O Teu silêncio Falou muito A respeito do Teu amor Para mim, Deus E eu dizer para o Senhor Olha, Deus Bem Eu quero viver O que o Senhor quer Que eu viva Porque eu sei Que o Senhor me ama tanto Eu confio tanto No Teu amor Eu Te dou Todo o crédito Que o Senhor tem Para me conduzir Porque eu sei Que o Senhor me conhece Então o Senhor vai me levar Para o lugar Que o Senhor quiser me levar Para cumprir Os Teus propósitos E eu sei Que eu terei satisfação Independente da situação Que eu estiver vivendo Por quê? Porque o Senhor está comigo Então quem é que consegue Nos sustentar na dor? É o Senhor Quem é que consegue Nos consolar no sofrimento? É o Senhor Quem é que consegue Fazer a gente Se sentir importante Mesmo todas as pessoas Olhando pra gente E nos tratando com indiferença? É o Senhor Que olha pra mim Pra você e diz Olha, psiu Escuta o que eu estou dizendo Você é importante Quem é que faz Você entender Que você é útil Quando todos olham pra você E acham que você Não tem utilidade de nada É o Senhor Que diz Eu te criei Eu te formei E eu não te joguei De qualquer jeito não Eu não criei você E disse assim Olha, eu vou te criar E depois eu decido O que eu vou fazer Não Deus do haja Ele disse Haja a luz Porque pra luz Já havia o que? Um propósito Clarear Dissipar as trevas Então quando Deus Nos criou Ele já criou A gente com um propósito Ele já tem uma função Para nós E isso é incrível Irmãos Então hoje Talvez seja um daqueles dias Que você tenha desejado Tanto, tanto, tanto Que Deus liberasse tantas bênçãos Que Ele pode liberar Sobre a tua vida Aleluia Mas hoje é um dia Que Deus está chamando A sua atenção E dizendo Filha, você entende Filho Que mais do que tudo isso Que você está me pedindo E que eu posso fazer pra você É a minha presença Que te traz satisfação É a minha presença Que te sustenta Sou eu que te conduzo E a tua vitória Vem de mim Ei, a tua vitória Não vai vir do teu negócio Você lá no teu negócio Dizendo Eita, eu sou vitorioso Agora eu estou no meu negócio A tua vitória É do Deus Que está sobre o negócio É do Deus Que abençoa o negócio Então não adianta Ter só um negócio Entende? E isso é maravilhoso Compreender isso Caminhar Diante disso E eu tenho certeza Que você vai chegar A esse reconhecimento Que só há satisfação em nós Quando realmente Nós nos encontramos aonde? Em Deus Na vontade de Deus Na vontade de Deus No lugar que Ele quer Que a gente esteja Caminhando com Ele Vivendo Pra Ele Por Ele Dando glórias Ao Seu Santo Nome Aleluia Isso é coisa pra gente Se alegrar E agradecer a Deus Por que, irmã? Simplesmente Porque Ele está conosco Aleluia É Desse jeitinho Fazer como o salmista Olha, Senhor De manhã Eu anuncio A Tua bondade De noite Eu agradeço A Tua fidelidade Sonhe E eu digo Sonhe alto mesmo Mas sonhe alto Pastor costuma dizer assim Quando eu vou falar Algo com o Senhor Eu faço logo Como é que a Adriana diz? Com a largura da boca Todinha Por quê? Porque o meu Deus É grande Então sonhe alto Claro Sonhe alto Porque você está sonhando Com quem? Com Deus Talvez hoje Seja aquele dia Que você diz Deus E os meus sonhos E Deus está dizendo E os meus pra você Será que não são maiores Filho, filha? Será que eles não são melhores? Deus vai te surpreender A única coisa que Deus espera de nós É que a gente Confie nele Se entregue a ele E deixe ele operar Como está no Salmo 37 Confia nele Deixe ele trabalhar em seu favor E você vai ver As maravilhas que você vai viver Com o Senhor Que é sempre Com os seus filhos Amado Aleluia Então Vamos lá Senhor eu quero sonhar Mais do que sonhar Os meus sonhos Eu quero sonhar Os teus sonhos Quero viver os teus sonhos Para mim E eu fecho dizendo Algo que todas as noites Quando eu oro Com os meus filhos Eu coloco a mãozinha No coraçãozinho deles Às vezes eu só imponho Uma mão E diga Deus Faz arder no coração deles Senhor Faz Senhor Subiu ao coração deles Os planos do Senhor Os sonhos do Senhor Para eles Que quando eles começarem A sonhar Já sejam os seus sonhos Pai Para eles viverem Porque isso é maravilhoso Deus os abençoe em Cristo Glória a Deus A Marilene disse Agora eu peço Com toda a largura da boca Aprendi Com o pastor Sim Tem que pedir Bora Senhor Quem tem um Deus Do tamanho do nosso Meu irmão Vai pedir Né Vai pedir Peça mesmo com força A querida irmã Está pedindo aqui Para a gente Orar pela Maria Carla Diz que ela está Com uma crise de ansiedade Tão grande Que chega a surtar Eu quero dizer Que eu repreendo No nome de Jesus Toda a crise de ansiedade Sobre a vida De qualquer pessoa Que estiver aqui Ou que tem parentes Que está passando por isso Eu repreendo Esse espírito De perturbação Eu repreendo Esse espírito De inquietação Que a bonança De Deus O poder de Deus Se manifeste Aqui até nesta alma E este coração Para a glória Do nome de Jesus Vamos trazer A Cláudia Fernandes Para cantar Não importa O que eu vou passar O importante É que Deus Está no controle Os melhores sonhos São os sonhos Sonhados com Deus Agora 11 horas 21 minutinhos Logo depois Tem conselhos E testemunhos Eis-me aqui Meu Senhor Pra te adorar E me entregar Olho pra ti E vejo a luz Quero estar Pra sempre Em teu altar Senhor Amado meu Sou filha do céu Pegue em minhas mãos E me leve a ti E me leve a ti Jamais te deixarei Segura estou em ti Assim me prometeu Sou filha de Deus Não importa o que for passar Não importa onde tu andar Seguro estou em ti Sei que me guiará Não importa o que for passar Não importa onde tu andar Seguro estou em ti Sei que me guiará Amado meu Sou filha do céu Pegue em minhas mãos Pegue em minhas mãos E me leve a ti Jamais te deixarei Segura estou em ti Assim me prometeu Sou filha de Deus Não importa o que for passar Não importa onde vou andar Segura estou em ti Segura estou em ti Sei que me guiará Não importa o que for passar Não importa onde tu andar Segura estou em ti Sei que me guiará Não importa o que for passar Não importa onde vou andar Não importa onde vou andar Segura estou em ti Sei que me guiará Não importa o que for passar Meu Senhor Não importa Não importa não Não importa o que for passar Não importa o que for passar Não importa o que for passar Estou com Jesus Não importa o que for passar 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 É poderosamente No nome de Jesus Cristo Estava aqui agora Começando com o pastor Marcos Nosso amado e querido pastor Lá em Alagoas Vamos trazer conselhos e testemunho Tem algum inscrito aí pastor? Tem sim Pois vamos Tem a Pronto Tem vamos aproveitar e parabenizar A irmã Itayane Lá em Imperatriz Maranhão Aniversaria noite Parabéns Irmã Itayane Beijo no coração Deus te abençoe Poderosamente No nome de Jesus Pode ler Deixa eu trazer aqui Um pedido de conselho Não identificar a irmã E ela coloca assim Bom dia pastor Tenho uma filha de 18 anos E já trabalha Faz faculdade Foi uma menina criada Dentro do evangelho E se afastou do evangelho Aos 15 anos Não tenho um relacionamento Bom com o pai Ele é um homem Incompreensível Bebe muito Sempre negligenciou As filhas E daí tudo começou Crise de ansiedade Pânico Depressão E ela também Tentou o suicídio Alguns dias atrás Ela tinha se voltado Para o evangelho E estava até louvando E então vieram As crises maiores E há alguns dias Ela se trancou No banheiro E o próprio inimigo Das nossas almas Falou várias vezes Na boca dela Pastor foi terrível Ontem eu descobri Que ela Há alguns dias Está fumando maconha E eu sou evangélica Há 25 anos Pastor Nunca me vi Tão impotente E perdida Faço hemodiálise Tenho muitos problemas Com o meu companheiro Que já vivo Há 35 anos Quando puder Pastor Me responde Em nome de Jesus Me dá um conselho Por favor Eu acho que esse conselho Foi o que a gente Atendeu ontem Foi gente Foi Foi ontem Pronto Atendi ontem Esse conselho O outro foi também Qual o outro Deixa eu ver O que está abaixo desse Atendi também Pronto Atendi também ontem Deixa eu trazer um conselho Em áudio aqui Até expliquei Para Que a pessoa Quando faz assim Encurta os dias De vida da mãe Vocês lembram Ontem eu falei Sobre Porque a pastora Não veio ontem Não ouviu Vamos trazer aqui Esse pedido de conselho Em áudio Vamos ouvir Meus irmãos A paz do Senhor Pastor Então Eu queria pedir Um conselho É que eu E meu esposo A gente está Numa igreja Há seis anos E Há seis anos A gente tem visto Assim Altos e baixos Na igreja É A igreja Começa a encher De pessoas E depois Esvazia Agora No momento Tem culto Que tem Quatro pessoas E no domingo Está ficando Dez Quinze E é uma igreja Grande E assim É A gente tem sentido Que A igreja Está se esfriando Né É A gente já relatou Com o nosso pastor Aqui Que A gente não tem sentido Mais a presença Do Espírito Santo Lá Né Se movendo Se movendo Mesmo Da igreja Nem almas Aceitando Jesus Nem testemunho De pessoas Tem vários Irmãos Que Estão passando Por provas Por várias Situações Que Eu às vezes Eu converso com Deus E digo Senhor O que está acontecendo Nesse lugar Né E a gente está ali Porque Deus Ele encaminhou A gente Para lá Né Eu moro aqui No Espírito Santo E aí Eu Eu Me pergunto Ao Senhor Todos os dias O porquê Que está acontecendo Isso dentro da igreja Né Aí a gente já sentou Com o pastor Já falou A questão de Não ver almas Aceitando Jesus Os frutos mesmo Que a igreja tem que ter Né Toda igreja tem que ter frutos Né Batismo com o Espírito Santo Vidas aceitando Jesus Cura Salvação Né E tudo E a gente não tem visto Isso dentro da igreja Aí ele É Não sei Ele faz que acha Que a gente O problema está na gente Entendeu E é um questionamento De vários irmãos Eu até assim Aceitei pra mim Que o problema Seria nós Né Eu e meu esposo Começamos a buscar Mais do Senhor É Orar mais Pedir mais discernimento A Deus Em tudo Né E a gente tem Assumido ali O ministério De louvor E na liderança E eu estou ali Ajudando ele Mas a gente tem Sofrido grandes desafios Porque os irmãos Estão fracos na fé Uns não querem Compromisso com nada E a gente está A gente percebe Que a gente está Na batalha sozinho Aí chegou um tempo Em que o pastor Falou que ia sair Da igreja Agora recentemente Né Diz que ia sair Da igreja Ia procurar outra igreja E ele até visitou Algumas igrejas Pra poder sair Desse ministério Que ele está É Aí o pastor Presidente Veio Fez uma visita À igreja Né É Pregou Em um culto Aí E falou Que Incentivou ele Ficar mais Mais tempo Né Incentivou ele Ficar mais tempo E tocar a obra E se levantar E os irmãos Ajudarem ele Só que a gente Percebe que ele Está muito desanimado Ele está Muito desanimado Mesmo E assim Tem irmãos Que estão precisando De apoio É Tem casais Que se separaram E a gente Tem visto assim Coisas absurdas Acontecerem ali Né De questão De separação De problemas Que o pessoal Os irmãos Estão enfrentando Que a gente Vê que é espiritual Que a gente Não está debaixo De uma cobertura Espiritual Pastoral Né O pastor Está fraco Então assim Eu acredito Que toda a igreja Fica fraca Né Eu penso assim Né Mas É bem complicada Essa situação E A gente está pedindo Cernimento a Deus Para ver se a gente Sai dessa igreja E vai para outra Ou se a gente Permanece E toca para frente A obra Mas Entendendo que A gente vai sofrer Um pouco Né E assim Com um pastor Que está desanimado E eu estou ali Numa liderança Carregando uma carga Que às vezes A gente sente Que está muito pesada Para nós Né Mas A gente está debaixo De uma obediência De Deus Né A gente sempre pedindo Cernimento a Deus De tudo Tiveram irmãos Que chegaram Para nós E falaram Assim Se vocês saírem A gente sai também Porque tem pessoas Que olham para nós E veem a gente Como os pastores Da igreja Né Porque a gente Sempre está incentivando A ficar Pessoas que saem Quem é sair A gente incentiva Não Vamos ajudar Vamos tocar a obra Vamos para frente E tal Então as pessoas Vêem a gente Como uma referência Pastoral Mas sendo que Temos um pastor Que eu e meu esposo Nós não somos pastores Né Mas por a gente Incentivar tantas pessoas A trabalhar na obra A orar A buscar a Deus Eles têm a gente Como referência Né E o que me deixa triste É que a gente Pensa em sair dali Só que tem irmãos Que disseram Que se a gente sair Eles vão sair também E aí a gente Está vendo assim A obra Se acabar mesmo Né Até o próprio pastor Como ele já está desanimado A gente sair Né Já que a gente É que dá o apoio a ele Em tudo ali Né É Ele Assim A igreja acabar Né E assim Eu não quero fazer isso E depois carregar Esse peso Em que eu tinha Que ficar num lugar E ter que sair E sair E desobedecer a Deus Ou Pessoas se desviarem Não sei A gente percebe Que a gente Carrega uma responsabilidade Muito grande Sobre a vida das pessoas Que disseram Que vai sair Se a gente sair também E não são poucas São muitas pessoas Que disseram isso E assim É complicado demais Para nós E aí eu queria pedir Um conselho ao senhor O que o senhor acha Que a gente deve fazer Qual o direcionamento Que a gente deve tomar Em relação a isso Então pastor Eu não queria tomar Essa decisão Precipitada Né De sair E a gente se preocupa Com as almas Né O pastor Ele está pensando Em sair Né Já Já relatou com a gente Já relatou com a igreja E Só que ele ficou Né Assumindo aí Mas a gente sente Que ele está Levando as coisas Assim Do jeito que dá Né E espiritualmente falando A gente sente Essa carga Na nossa vida Tem coisas Que a gente tem Pedido a Deus E a gente vê Tudo travado Na nossa vida É Eu não sei Se tem relação Com isso Mas Eu até Por falta de entendimento Né Do que ocorre No mundo espiritual A gente percebe Que a nossa vida É travada Por alguma coisa Eu não sei se é porque A gente já tem que sair Dali Ou se a gente está Errando em alguma coisa Que tem que ser mudada Ali Mas É uma situação Bem difícil Porque É Eu não Realmente eu não sei Né A gente está pedindo Servimento a Deus Né Pra ver o que Que a gente Pode fazer Se É Que realmente Agora A gente percebeu Que não dá mais A gente está ali Há seis anos Na igreja E a gente sempre Tem visto assim A igreja crescer Aí depois diminui E o povo sai E as pessoas saem assim Sai sem Sem se despedir mesmo Pra dizer que vai sair da igreja O pessoal sai E outras pessoas Muitas pessoas Desviadas do evangelho Muitas mesmo Não é uma questão De pessoa sair E ir pra outra igreja É uma questão Da pessoa sair E ficar desviada mesmo E tem muitas pessoas Que a gente buscou Pra voltar Pra buscar mais Pra vir E a gente percebe Que Não Não está dando certo Mas eu sei Que Deus tem uma obra Ali naquele lugar Né E Eu não sei O que fazer Em relação a essa situação Amém Amada Olha Eu já passei por isso Já congreguei Em igreja Que Eu olhava assim Sabe Eu dizia Deus Porque a gente vê Às vezes Quando a igreja Vê o pastor Cansado E às vezes Desanimado Às vezes Não é nem cansado É desanimado Porque cansado É quando ele está Cansado de trabalhar E desanimado É quando ele perdeu A vontade de trabalhar Quando a gente Vê Pastores assim A gente Fica triste Primeiro porque A gente ama a obra E o amor nosso Pela obra Não é pelo prédio Não é pela placa Da igreja É pelos irmãos A gente se apega Aos irmãos Aí quando você vê A igreja Ficando Murchando Encolhendo Você fica triste Por que você fica? Porque pessoas Que você ama Começam a sair Vão saindo Vão saindo E você Não queria Que aquelas pessoas Saís E o pior Dentre aquelas Que saem Tem as que saem Também para o mundo Se desviam Do caminho Aí você Fica triste É Dentro dos motivos Que levam O pastor Ao desânimo Está exatamente Quando ele está No ministério Onde A direção Da igreja Não dá um respaldo Para ele trabalhar Não dá o respaldo Por exemplo Tem 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 Alguns Alguns Ministérios Que tudo Que entra Na igreja Eles pegam Eles dão Um salário Para o pastor E dizem assim Tudo que entra Aí você manda Para cá Manda para cá Aí a igreja Às vezes Está com vontade De comprar Uma bateria Comprar Uma guitarra Comprar Uma tinta Passar Nas paredes Né A igreja Vê As irmãzinhas Passando necessidade Aquela irmã Ali o marido Largou Olha Foi embora Ela está Sem comida Em casa Aí os irmãos Que tem Que ficar Cada um Dá um Quilinho De uma Coisa De outra E dinheiro Da igreja A igreja Não tem Dinheiro Não para Comprar Uma cestinha Básica Para a irmã Tem Não A gente Tem que Mandar Tudo Para a sede Aí vai Entristecendo O pastor Que toma Conta Da congregação E os irmãos Porque nós Somos Uma irmandade Nós somos Uma família Então Os irmãos Tem prazer Em socorrer Aqueles Que estão Precisando Mas quer Que também A igreja Se envolva O pastor Se envolva E as vezes O pastor Quer se envolver Mas a direção Da igreja Manda tudo Para cá Vou contar Uma história Para vocês Nós temos Um pastor No nosso Ministério Eu não vou Dizer o nome Por questão De ética Ele hoje É pastor Da pão Da vida Ele era Pastor De outra Igreja De outro Ministério Ele me Contando isso Eu fiquei Triste Imagina Ele na época Ele disse Que dirigiu Uma congregação E ele Perdeu O emprego Ficou desempregado E dirigia Aquela congregação E ele já Estava Vários dias Comendo Cuscuz Feito só Com água E sal Amido De milho Água E sal Não tinha Dinheiro Para comprar Uma salsicha Uma linguiça Um pedaço De carne Nem para comprar Um leite Para misturar No cuscuz Comia Aquele Seco Só molhadinho Com água Aí ele disse Que entrou O dinheiro Da igreja Ele vinha Juntando Para levar Toda semana Levava Para a sede Ele tirou Cem reais Cem reais Só Comprou Uma carninha Comprou Um arroz Fez um Comezinho Diferente Ele A mulher E uma Filhinha Que eles Têm E aí Ele disse Que foi lá E foi prestar Conta lá Chegou lá Na tesouraria Da sede Prestou conta E vem embora Quando ele chegou Em casa O pastor Presidente Ligou para ele Cadê os cem reais Aí ele contou Pastor Eu estou aqui Passando necessidade Estou desempregado Já estava comendo Aqui cuscuz Há vários dias Então eu tirei Esses cem reais Para a gente Comprar uma misturinha Aqui Fazer uma comidinha Diferente Que a gente Não está aguentando mais Sabe Foi o que o pastor Diz? Traga o dinheiro Se vire Traga o dinheiro Esse dinheiro aí É semente Semente Ninguém come Traga Ele está certo Quando o pastor Desligou Ficou ele chorando De um lado E a mulher do outro Só que o pastor Não entendeu Eu pastor Presidente Ele não entendeu Que dízimos E ofertas É para manutenção Da obra E a própria palavra Diz em Malaquias 3 Para que haja o que? Mantimento Na minha obra Então se um pastor Faz um negócio desse Com o pastor dele Você imagina com os irmãos Imagina os irmãos O que é que não passa Então tem muita igreja E vocês sabem Que o que o pastor Chico está falando É uma realidade Tem muita igreja Que ela É boa Para pregar a palavra Prega a palavra Especialmente Aquelas que gostam De usar a palavra Para tomar dinheiro do povo Agora na hora De socorrer Não O crente Só é crente Lá enquanto Não precisa da igreja Na hora que ele precisa Ele é abandonado Pela igreja Eu não tenho assim Um descumprimento Da palavra de Deus Então uma igreja Como essa Eu prefiro sair Por que? Porque está fora Da palavra Porque está fora Da direção De Deus Então uma igreja Como essa Eu não quero participar Não Eu quero participar De uma igreja Que ame as ovelhinhas Que o pastor Ame as ovelhinhas Que o pastor Tenha zelo Pelas ovelhas Ah você Só é ovelha Quando está dando A lãzinha Quer dizer que Quando se fere Se machuca Não tem tratamento Não tem nada Não Não é para ser assim O pastor Ele tem que amar As ovelhas Então o seu pastor Minha amada Está triste desse jeito Talvez seja por isso Você diz Ele está procurando Outro ministério Talvez seja por isso Que ele está triste Porque ele vê Que o ministério Não cresce Porque a direção Da igreja Não dá É só conversa Tem muita conversa Conversa Muita história Blá 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 Mas ação mesmo Trabalho mesmo Ajuda mesmo Não tem Aqui na Pão da Vida Nós passamos Vários anos Da igreja Sem pegar Nada das congregações Nada Deixava tudo lá Agora Por sugestão Dos pastores Eles estão mandando 10% do que entra Mas é assim Às vezes Eles mandam 10% Manda 200 reais 300 reais Vai 2 mil Para lá Todo mês É assim Em algumas igrejas Porque tem umas Da Pão da Vida Que se mantém Não precisa Mas tem outras Que não se mantém Nós temos igreja Nossa Que todo mês Ela manda 200 250 300 reais A gente manda 2 mil Para lá 2 mil Igrejas Ultimamente Ultimamente A gente comprou Som Para a igreja Aqui em Mossoró Aqui na região Compramos som Para várias igrejas Demos um som Para a igreja De Canguçu Um som Para a igreja De Blumenau Melhoramos a igreja De São Paulo A igreja Do Santo Antônio A igreja O som Da igreja Dos jardins O som Da igreja Do Belo Horizonte Melhoramos O som Ontem mesmo Foi uma mesa De mais de 2 mil reais Para governador Do Ser Rosado Então assim A minha visão A minha visão Estou falando Da visão Da pão da vida A visão Que Deus nos deu A minha visão É que o dinheiro Dos irmãos Tem que ficar lá Tem que ficar lá Para manter a obra Isso não é empresa Não é uma filial De uma loja Que tudo que ganha Manda para a sede Não Dinheiro fica lá O pastor Mantém a obra Mantém tudo limpinho Direitinho Precisa de mais uma coisa A sede ajuda É para ser assim Eu até Sei que nós temos Que no futuro Se Deus quiser Abrir mais igrejas Nas capitais Porque as capitais Tem um volume maior De pessoas Para a gente ter mais recursos Para abrir mais igreja Porque também Fica muito pesado Para a sede Mas não deixando A igreja lá Sem nada Então as vezes A irmã chega E diz Pastor A gente A gente está fazendo Aqui um Fazendo aqui Uma campanhazinha Aqui A gente fez Um feijãozinho Fez um Uma macarronada Fizemos isso Ganhamos dinheiro aqui Mas não está dando Está faltando Tanto Tem como se eu ajudar O pastor Não tenho Porque eu tenho Que mandar para a sede Não fica nada comigo Aí os irmãos Ficam tristes Os irmãos Perdem a vontade De dizimar De abençoar a obra Entendeu? Mas eu queria dizer Para você Minha amada Que Se você resolver Você perguntou a mim Eu vou lhe responder Se você resolver Sair da igreja Vá para outra Que realmente Possa lhe dar Alegria Porque é muito ruim Você está na igreja Morrendo Eu sei que você está Mais preocupada Com os irmãos Do que com você E com seu esposo Mas é muito É muito complicado Ainda hoje de manhã Aqui tomando café Com a minha irmã Fátima Reis Eu e a pastora Jó Sanete Eu estava conversando Isso pastora Falando sobre As dificuldades Que as igrejas passam Eu reconheço Porque nós temos Várias congregações Que não conseguem Se manter Elas não se mantêm A sede paga o pastor A sede ajuda Deus tem abençoado A pão da vida A gente comprou prédios Então tem prédio próprio Tem tudo Mas se fosse para pagar Aluguel Paga tudo Ficava mais difícil Então Eu sei que tem Muitos pastores Passando dificuldade Eu fico com dó deles Eu também já paguei Muito aluguel Com moedinha Contando moedinha De 5 centavos Eu sei como é difícil Também já passei Por situações De ter uma irmãzinha Precisando de uma ajuda E você Quer ajudar Mas vai ajudar Com um pouquinho Porque não tem Como resolver a situação Ter que pedir aos irmãos Eu não estou aqui Falando mal de pastor Deus me livre Porque eu sou pastor Também Eu reconheço a luta Como é difícil A pastora Anja foi pregada No Maranhão E as irmãs lá Deram oferta a ela Eu vou falar isso aqui Para a glória de Deus Deram oferta De mil reais A pastora A pastora Dividiu a oferta E deixou lá Tirou o dízimo Da oferta Para a igreja lá Dividiu Deu uma parte De presente A pastora Da igreja E o resto Deixou com O departamento Das senhoras E as irmãs Ficaram Pai pastora A gente queria Não Eu estou sentindo De Deus fazer isso Não se preocupe A palavra de Deus Diz que o obreiro É digno do seu salário Então você pagar um pregador Pagar não Não é pagar É abençoar um pregador Abençoar um levita Está normal Não tem nada errado nisso Mas só que a pastora Sentiu de Deus De não receber nada Foi pregar lá no Maranhão Lá em Imperatriz Depois foi comigo Para São Luís E não quis o dinheiro Os irmãos ainda Vieram deixar ela Almoçaram conosco Ficaram muito felizes O marido da irmã Que era meio desligado De crente Ficou encantado Quer dizer O gesto dela Foi um gesto Motivado Por uma direção Do Espírito Santo Que fez isso Né Aparecida Minha irmã Uma vez foi pregar Numa igreja também Que chegou lá Estavam as portas Eram as madeiras Amarradas de arame Quando terminou O pastor veio Dar dois mil reais A ela Ela disse Não, eu quero Que o senhor pegue esses dois mil E bote Ajudar a comprar As janelas da igreja E veio embora Sem nada Por que que eu estou contando isso? Estou contando que no meio Dessa tristeza Da gente ver tantos Querendo só dinheiro 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 Existe aqueles Que tem desprendimento Que são Amorosos com a obra E querem servir a Deus Dessa maneira Não por dinheiro Mas por amor Porque é isso aqui Que a palavra está dizendo hoje Busca o reino de Deus E a justiça dele E o resto ele lhe dá Deus dá, meu irmão Meu irmão Deus te dá Deus te abençoa Não tenha dúvida Nenhuma disso Deus te abençoará Quando você realmente Decidir Ser fiel a ele A igreja é isso mesmo É todo mundo se juntando Para se ajudar Porque hoje você ajuda Mas pode ser que amanhã Você precise de ajuda A igreja é isso Deixa eu trazer Um pedido de conselho aqui Que a irmã pede uma direção Pastora, vamos agradecer aqui primeiro Vamos agradecer Que muita gente ofertou aqui Vamos só agradecer logo depois A gente traz esse pedido de conselho aí Quero agradecer aqui A irmã Neide Oliveira Pastora, ei aqui Colocou a paz Pastor, uma parte do meu dízimo com amor Pastor, ore para Deus me abençoar Com uma grande venda Na minha loja de roupa Neste Natal Oh Deus, abençoa tua filha Abre as portas Manda as clientes Tudo com dinheiro no bolso Pai, tudo à vista Que é para tua filha É sim, pai Em nome de Jesus Yara Santana, pastora A paz do Senhor Jesus Pastor, ore pela minha filha Mariana Santana E meu marido Paulo César Obrigado Amo vocês em Cristo Jesus Deus abençoe Yara Sua família Sua casa Clevinha Sobrancelha Top das Galáxias Colocou Deus me deu alegria De ter meu cantinho Minha casinha Com tudo de bom Do jeito que Que quem sonha Com o Senhor tem Glória a Deus Deus abençoe Clevinha Deus conhece teu coração Núbia Rodrigues Colocou a paz de Cristo Meus pastores Essa é uma parte do meu propósito Que fiz com Deus Tinha perdido meu cartão E falei para Deus Me mostra onde está Senhor Que eu ia fazer uma oferta Para a casa do pai A outra parte do meu propósito Está aqui Pastor Hora para a venda Da minha Da minha mãe Ela fez um propósito Com a casa do pai Oh Deus Abençoa a mamãe da Núbia Pai querido Concede o que o coração dela Tem pedido ao Senhor Olga Coelho Deus te abençoe Poderosamente Minha amada Deus abençoe a sua vida Quero aqui Agradecer a irmã Maria Almada Antônia Maria Antônia Almada Colocou parte do meu disco Com gratidão Peço oração pelos meus filhos Valdir Júnior Ricardo A Cristina Meus netos Heitor e Samuel E Helena Deus abençoe Deus abençoe A sua família querida Maria Antônia Almada Deus abençoe Em nome de Jesus A Denilva Basílio Meu dízimo com amor A Yara Santa Anônio de Anzalenos Queremos agradecer A irmã Wanda Abreu De Brasília Deus abençoe Querida Wanda Ela está dizendo A paz Meu pastor Pastora Ângela Deus abençoe Sua vida Pastor Essa é minha oferta De amor Muito obrigado Minha amada Deus abençoe Beijo no coração De vocês Vamos trazer agora O conselho Com a pastora Ângela Pode ver A irmã Pediu para não ser identificada Ela está nos acompanhando No Coto no Lá O Vivo Hoje Ela colocou Bom dia O meu caso é isso Eu sou casada Há 19 anos Tenho uma filha de 15 E o meu esposo Tenho uma amante Há 8 anos Teve duas filhas Ele registrou Sem fazer o DNA Mas o que eu quero É uma resposta de Deus Pois Estiveram na minha casa Essa semana Em oração A minha igreja É um café Que elas fazem Estiveram na casa dela Ela disse A minha pastora E uma missionária Uma diaconisa Aqui na oportunidade Falaram que eu tenho Que tomar uma decisão E deixar meu esposo Ir embora Elas falaram Que tenho que conversar Com ele E mandar ele ir Para Deus agir Na vida dele Lá Com a outra Pois Elas falaram Que meu chamado Está parado Por causa dele Eu entendi A palavra de ontem Que foi sobre Penina E Ana E Elas falaram Ana gerou Mas teve que entregar Samuel Deixou Samuel ir Mas já falei Uma vez Com meu esposo Pastor Se ele não estava Feliz E não queria Mais ficar com a gente Para ele ir Mas ele não quis Ele falou Que a nossa filha Que era A família dele E essas irmãs Falaram Que ele está Acomodado Com essa situação Em ter duas mulheres Vai na casa Da outra E volta A hora que quer Para casa E eu aceito Isso desse jeito Então ele nunca vai mudar Tomar uma atitude Mas eu não quero Pastor Tomar uma atitude Sem estar Na permissão De Deus Eu quero uma direção Na palavra de Deus Direção do Espírito Santo Ela colocou Estou cansada Estou me sentindo Cada dia mais fraca Eu quero uma direção De Deus Para não tomar Decisões precipitadas Para que eu não venha Me arrepender depois Está difícil suportar Porque o certo Virou errado E o errado Virou certo A família dele Agora está Toda ao lado Da amante Pai, mãe, irmã Agora estão todas Do lado da amante É E você está Assim Com essas revelações Você ficou Deus é É isso mesmo Que eu tenho que fazer Né Como mulher de Deus Se Deus disser que é Com certeza Você vai fazer Mas eu vou lhe dar Um conselho Você faça a prova Se é de Deus Só você e Deus Faça a prova Primeiro porque eu sei Que é difícil Para você viver Essa realidade Não é fácil Mas não tome A decisão Apenas por ter Ouvido As irmãs Falar isso Porque pessoas Que congregam Com você Elas são Suspeitas Em falar Da sua vida Se conhece A sua vida São suspeitas Porque existe Aquilo que Deus Está falando E eu acredito Que geralmente Deus usa Gente de fora Que não nos conhece Quando uma pessoa Conhece a minha vida Congrega comigo Na mesma igreja E vem Falar coisas Porque se for Uma coisa qualquer Tudo bem Mas uma separação Uma decisão De mandar embora O homem Que tem filhos Com você É uma coisa Muito séria Mesmo que ele Esteja errado Porque ele está Totalmente errado Mas Você fale Com Deus E você Tem todo o direito Assim como Gideão De dizer Deus Eu preciso De uma resposta De uma confirmação Se aquela palavra Veio do Senhor Porque se vir Eu faço O Senhor sabe Que eu faço Então eu preciso Eu preciso Que o Senhor Me confirme Duas vezes Usando pessoas Que não me conhecem Que não sabem Da minha vida Eu vou ficar Aguardando Senhor E quando o Senhor Me confirmar Eu tomo a decisão E fique quieta Não diga nada A ninguém Fique quieta E espere Porque irmãos Eu tenho vivido Experiências com Deus Tão interessante Uma vez A pastora Jossanete A gente ia Saindo de casa E voltou No tempo Que a gente Tinha loja Nós já éramos Crentes Mas não éramos Pastores ainda Um homem Veio de Uma cidade aqui Chamada Apudim Só entregar Mensagem a ela Chegou na porta Entregou e foi embora Ninguém nunca mais viu Uma vez Estavam numa vigília Dentro do mato O cara foi lá Entregar mensagem lá Ali foi Deus Porque aquele homem Não me conhecia Não conhecia a pastora Você estava lá Aquela vivia A gente estava Numa roda assim Os irmãos Dados as mãos Eu estava longe Da pastora Eu num canto Ela noutra Ele veio Pegou ela Depois veio Pegou eu E saiu andando Com nós dois No meio da roda E mostrando pro céu Dizendo onde ia levar A gente Falando em mistério E disse Deus me tirou Lá de Barauna Eu estava Noutra vigília Ele me direcionou Até aqui Para entregar Essa mensagem Aí você não tem Como duvidar Para começar Como é que ele sabia Que ali tinha Vigília Mas quando a pessoa É conhecida Quer ver só Presta atenção Olha só Como eu estou falando Dentro da razão Quantas pessoas Irmãos e irmãs Tem aqui comigo Na live Que já recebeu Uma profecia E duvidou Porque disse Essa pessoa Conhece a minha vida Coloca assim Eu pastor Eu já duvidei E não é pecado Você duvidar Deus compreende Porque se uma pessoa Que convive comigo Vem falar algo Para mim E quando esse algo Que a pessoa Vem dizer É uma coisa Muito séria Porque assim O irmão Que congrega Comigo Ele deseja A minha felicidade A minha liberdade Então às vezes Com dó Ele expressa O desejo Dele Em forma De profecia Não é que ele é mal Não é que ele está Dando profetada Não é porque Ele expressa O desejo Do coração dele Ou dela Se for uma irmã Aí você Na hora Surge aquela dúvida Você fala Deus Será que Será que é o senhor Mesmo pai? Olha aqui Quantos estão dizendo Eu pastor Já aconteceu comigo Que a gente Fica mesmo Não fica Então é por isso Que eu oriento A igreja Que quando você Tiver um mistério Desse Faça só você E Deus E olha Boca calada Eu não conto Nem para minha esposa Porque Deus Já usou ela Para falar comigo Então como ela Não sabe É só eu E Deus E eu digo Senhor Eu não vou contar Nem para minha negra Eu vou ficar calado Porque pode ser Que você use ela E Deus Já usou ela Várias vezes Para mim Ângela Foi Pastora Foi usada Para mim Várias vezes Em resposta De Deus Qualquer irmão Da igreja É usado Então quando Qualquer irmão Da igreja É usado Agora você Agora você está Em uma igreja Que todo mundo Sabe Que seu marido Tem amante Tem filhos Com amante E que não Te larga E que vai lá Deita com amante Vem deita com você Leva uma vida dupla E você vive No meio daquilo Todo mundo sabe Que você sofre Qual é a mulher Que gosta disso Nenhuma gosta disso Aí todo mundo Vê aquilo Aí as irmãs Sabe como é que é Mulher Tem dó Uma da outra E quando congrega Junta A dó é maior ainda Aí o que ela disser Até mesmo Vindo a sua pastora Gera um pouco De desconfiança Porque conhece A minha vida Mas eu vou fazer Aqui um propósito Com Deus A palavra de Deus Diz o que? Provai os espíritos Então para saber Se veio do Espírito Santo Eu quero saber Quero saber Deus Se esse recado É teu Para não ser Uma opinião Sua Dizendo como direção De Deus Porque uma coisa Diz assim Olha irmã Se eu estivesse No seu lugar Eu faria assim Assim E outra coisa É dizer Deus está dizendo Para você fazer isso Né? Pronto A missionária Cláudio da Maia Leia o comentário Dela aí Cláudio colocou Inclusive o pastor Gabriel veio até mim Na vigília E falou algo Para mim Que só eu falo Para Deus Pronto Aí está certo Aí o pastor Dela Pastor Gabriel Chegou E entregou a ela A resposta Que ela esperava De Deus Mas ele não sabia De nada Ela estava Em segredo Com Deus Irmã É muito boa A gente viver Em segredo Com Deus É bom demais É bom demais Se você e Deus Ali caladinho Né? Quando a pessoa Chega aqui Entrega Você fala Agora Eu sei que é E não tem nenhum problema Você fazer prova Com Deus Porque qual é o intuito De você fazer a prova É não errar Senhor É não fazer O que o senhor Não quer Então Eu estou pedindo Confirmação Deus Para saber Se isso realmente É o que o senhor Quer que eu faça Então Deus se agrada Não tem nenhum problema Eu quero falar Não foi do Paraná Não me lembro mais Eu dei essa ovelha Para ela Essa ovelha grande Foi a ovelha Que eu ganhei Aí até eu disse Para a irmã Que me perdoe Mas ela pegou a ovelha Começou a alisar Eu disse Vou dar para ela Aí quando foi agora Eu dei essa pequenininha Está vendo Aí o irmão Francisco Disse a ela Mamãe O pastor Mandou a ovelhinha Pequenininha Para a senhora E disse Que essa ovelhinha Pequenininha É filha da grande Aí ela está Com as duas ovelhinhas Pastor Ela tem um ciúme Das ovelhas Ela senta assim Na calçada E bota a ovelha No colo Aí começou O pessoal Passar a alisar A ovelha Ela não bota mais Vocês passam A mão suja Na minha ovelha Vão sujar A minha ovelha Quem é que ele disse Que chega E fica pegando a ovelha Para mostrar Ela disse É o filho dele Ele chega Na casa dela E ela está Ela mora Mais um filho Assim Ele mora numa casa Ela anota Fundo com fundo Aí ele chega A pega a ovelhinha Que eu dei para ele Lá no quarto E vai lá para a frente dela E passa na frente dela E disse Pode guardar A minha ovelhinha Deixe e deixe A senhora está em cima Da ovelhinha Igual eu tenho Da minha Irmã Irmã Beijo no coração Vamos trazer Uma palavra de Deus Para a sua vida E a palavra de Deus Hoje Para a gente Trazer É sobre Exatamente O que foi dito No começo do culto Aqui Viver com Deus Irmãos Eu estava vendo Algumas notícias Aqui Às vezes eu paro aqui E fico querendo ver Algumas notícias Para mim me interar Porque tem muita coisa Acontecendo Que a gente não sabe Um pastor Ele tem que estar Antenado Ele tem que estar ligado Então os irmãos Falam as coisas E ele não sabe nem O que é E eu comecei a observar Que as notícias Que chegam Para a gente Hoje Não tem uma Que presta São notícias Que nos entristece É notícia De morte É notícia De pandemia É notícia De desgoverno É notícia De falta De humanidade Quando parte Para a parte religiosa É notícia De pastores Só Jesus Na causa Por aí vai Só notícia ruim E aí O nosso coração Ele vai se fechando Vai se fechando Por quê? Porque A partir do momento Que você escuta Essas notícias Você tenta se blindar Você recua Por isso que tem Muita gente Que não quer ir à igreja Porque já sofreu De mais igreja Outros Porque vêem Muitas decepções Igreja Muita gente Não sai Você sabia Que tem muita gente Não sai de noite De casa Por nada Eu conheço Um amigo meu aqui Que depois eu vou falar Sobre ele para você Colega de rádio Eu vi ele Mas rapaz Eu nunca mais lhe vi Então ele falou Não sai mais de casa De noite Não sai não Não sai nada A violência é dessa A noite Se eu tranco Minha porta Meu portão Tem um muro alto lá Estou dentro de casa Só saiu no dia Não se imaginei Então em meio Então em meio a todas Essas notícias E esse ambiente hostil Que nós estamos vivendo Nós precisamos ter A presença de Deus Como nunca em nossas vidas Porque a presença de Deus Vai nos dizer Que Deus nos guarda Nos protege Livra de todo perigo E que só acontece conosco Aquilo que ele quer Você já prestou atenção Quer ver pastor Eu vou perguntar aqui Você já prestou atenção Que tem aquele dia Que você sai na rua A noite Até Às vezes Até de dia Você vê o mundo esquisito Você já notou isso? Você sai a noite A noite está esquisita É como se a noite Estivesse tenebrosa Aquela noite Que você não vê quase ninguém O povo parece estar Tudo intocado Tudo escondido Já aconteceu isso? E você dizia assim Nossa, está tão estranho Cadê o povo? Todo mundo escondido Você chega Passa na porta Da lanchonete A lanchonete vazia Aquele momento assim Que você sente O medo Está no ar Já aconteceu? Coloca aí Eu pastor Sim Eu já sinto isso De vez em quando Eu vejo isso direto Tem hora que eu saio Com minha negra do culto A gente passa Em algum canto Para pegar um sanduíche Eu digo Negra, a noite Hoje está esquisita Está esquisita E ela diz Está mesmo Eu digo Está pesada O clima está pesado Na rua Você percebe Na rua Hoje você Para numa lanchonete Dependendo do lugar Você fica morrendo De medo De ser assaltado Para no sinal Morrendo de medo De ser assaltado Vai entrar na sua casa É com medo E o portão abrir E você entrar O ladrão Entra junto É assim ou não é? Aí liga Está lá Israel em guerra Com Ramaz Ucrânia em guerra Com a Rússia Aí vê a violência Aí olha agora Tsunamis no Brasil O mar revoltado A natureza reagindo Fogo na Amazônia Como nunca na história O povo de Manaus O povo de Manaus Respirando com dificuldade Aquelas crianças Pagando Pagando sem dever Nada Presta atenção Onde eu quero chegar Onde eu quero levar você Eu quero levar você A entender Que no meio De tudo isso Se você não blindar Seu coração Você vai junto Muitas pessoas Que sofrem infarto Muitas pessoas Que surta Estão passando por isso Porque Deixaram que o mundo Entrasse no coração Delas Pode acreditar Deixaram o mundo Entrar no coração Delas Não blindar o coração Porque A palavra de Deus Diz que Deus É refúgio É castelo forte Então a gente Precisa se refugiar Em Deus Porque as pessoas Estão vivendo Tão assustadas Pastor aqui Uma mãe Se um filho atrasar Ela diz Meu filho Chega da escola 11 horas Não chegou ainda Já é 11 e 20 Já começa o coração Se o telefone Toca Ela já pensa Que a notícia É ruim Então nós vivemos Neste mundo Que jaz no maligno A palavra de Deus É clara Dizendo que o Deus Desse século Dirige este mundo Porque ele vai dirigir Até o dia que Deus quiser Dirigir para o mal Porque para o bem Quem dirige é Deus Imagine Olha aqui Olha aqui A Jaqueline E quando nós E quando nós buscamos Isso Nós vamos chegar A conclusão De dizer Um dia Tudo isso Vai acabar E Jesus Cristo Estabelecerá Estabelecerá O seu trono E a sua justiça Reinará para sempre Um dia Deus Tudo isso Vai acabar Você precisa Entender isso Um dia Tudo isso Vai acabar Porque se você Não compreender isso Que realidade Você vai estar Vivendo Hoje as pessoas Sofrem demais Com ansiedade Com mal do pânico Eu vi uma crise Numa casa Que eu visitava Alguém bateu No portão A moça Quase morreu Mamãe A filha da mulher Estava em pânico Achando que eram Os bandidos Arrombando o portão E não era Era um parente Chegando Então Blinde o seu coração Como pastor Entregando a sua vida Para Deus Porque quando você Busca o reino de Deus A justiça de Deus Você já percebe Que naquele momento Você sente paz Porque você sabe Que Deus vai cuidar É isso meus amados Irmãos Nós estamos precisando Nesse mundo moderno Nós estamos precisando Nisso Porque as imagens Que nos chega Todo dia São tristes demais As imagens Que chega todo dia São terríveis Até as pessoas Que a gente Tinha certa admiração Estão vivendo Coisas terríveis Ontem Por acaso Eu vi Que eu não ando Pesquisando Vida de famoso Não estou nem Para famoso Famoso que o homem É Jesus Mas eu vi ontem A Ana Hickman Escancarando A agressão Do marido Contra ela Quantas mulheres Não admiram Aquela mulher Uma mulher Uma mulher linda Inteligente Um tempo desse Atrás Um camarada Queria matar ela Lembra disso Camarada Queria matar ela Que era fã dela Queria matar ela Aí agora O próprio marido Agredindo ela Então quer dizer As notícias Que vem do mundo Não nos são boas Quais são as notícias Boas? As boas novas O evangelho A palavra de Deus Que fala de um mundo Onde não vai haver Nem lágrimas Nem dor E aí nós vamos Poder descansar Como é que eu posso Blindar meu coração Pastor? Como é que eu posso Voltando-se para Deus E entendendo Que Deus tem um futuro Ele disse o que? Eu é que sei Os pensamentos Que tenho a respeito De vós Pensamentos de paz E não de guerra Para no final Dar o que vocês querem É isso aí Vamos orar Pegue seu azeite A Marilene colocou Muito triste Pastor 25 anos de casamento Pois é É desse jeito Então vamos Fazer a oração final Já mostrei Vamos fazer a oração final Pegue seu azeite Vamos fazer a oração De cura agora No pocinho de Jacó Está acontecendo A campanha Uma campanha linda Uma campanha Restaurando o meu altar Começou ontem Quem gosta De ouvir a verdade Quem gosta De se consagrar E receber bênção De Deus Essa é a campanha Com fé em Jesus Cristo Você nunca vai ver A pão da vida Ele levar Por meio da mentira A pão da vida Vai continuar Pregando a verdade Vai continuar Pregando Que para você Receber de Deus Tem que ser isso aqui Buscar o reino dele Em primeiro lugar Amém amados Vamos orar Pastor Pegue seu azeite Agora Chegou a hora Da nossa oração De cura Nós vamos orar Dizendo Pai Este azeite Que está em minhas mãos E nas mãos Dos teus filhos E filhas No Brasil E no mundo Nós consagramos A ti Deus Ele é símbolo Do teu sangue Do teu santo espírito E nós sabemos Deus Os milagres E maravilhas Que o Senhor Tem operado E pedimos Pai Que o Senhor Continue operando E que todas as vezes Que ele for usado Seja para seu nome Ser glorificado Estende Jesus Agora tua mão santa Sobre todo este azeite E derrama o teu poder Para curar Para abençoar Para jogar por terra Todo mal Contra teus filhos E filhas Ah Jesus Nós pedimos Abençoa meu Pai Nossos dizimistas Nossos ofertantes Abençoa meu Pai Teus filhos e filhas Que com amor no coração Fazem votos E propósitos E trazem As suas ofertas E dizemos Para abençoar A tua obra Abençoa todos Que oram Por esta obra E sabem Que é uma obra Do teu coração E abençoa agora Meu Pai Esta oração de cura Deus Eu peço Para a glória Do teu nome Que vidas Sejam curadas Pelo poder Que há no símbolo Do teu sangue Do teu santo espírito Porque eu tenho ouvido Testemunhos Deus Das curas maravilhosas Que o Senhor tem realizado E nós vamos agora Eu e a pastora Anja Com as nossas mãos Ungidas Fazendo aquilo Que a tua palavra Manda Emporão as mãos Sobre os enfermos Eles serão curados Tudo o que pedires Em meu nome Eu te darei E em meu nome Expulsarão os demônios Aqui está Nossas mãos Erguidas Nossa imposição De mãos Pedindo Meu Deus Meu Pai querido Que o Senhor Cure agora Toda a enfermidade Que o Senhor Visite agora Cada irmão Cada irmã Deus Visite aqueles Por quem Teus filhos e filhas Estão orando E pedindo E cura Deus Porque o teu poder É absoluto Deus Visita agora Com curas Em todo o corpo Jesus Tira as dores Meu Pai Restaura As partes do corpo Que estão Senhor Afetadas Pela enfermidade Cura Senhor Da alma Cura Jesus A depressão A ansiedade O mal do pânico Cura O desânimo Senhor Dá força Abençoa o teu povo Jesus Abençoa a vida Financeira Das famílias Abrindo portas De emprego Abençoa tuas filhinhas E teus filhinhos Que tem comércio Que tem vendas Que vende produtos Aumenta o lucro Das empresas Abençoa Pai Poderosamente No nome de Jesus Cristo É o nosso pedido Nesta oração Amém 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 Igreja Santa Amém Queridos amados Que a graça de Deus Nosso Pai O amor de Jesus Cristo As maravilhas Do Santo Espírito Seja sobre as nossas vidas Hoje e sempre Amém Amém Pense sempre E coloque no seu coração Posso todas as coisas Naquele que me fortalece O Roberto Santos Iza Guimarães Maria Vaz Paula Regina Itaiane Aniversário do dia Valdelande Ana Lúcia Daniela Almeida Povo de Deus Que junto conosco Declara neste dia também Que Jesus é Lindo Beijo Beijo nas nossas ovelhinhas Um abraço Cheio do Espírito Santo Inscreva-se no canal Dê o seu like Compartilhe Beijo Obrigado Deus abençoe Moderadoras Moderadores Deus abençoe Em nome de Jesus A compartilhar Cantar 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 Amar 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 É tempo de vencer É tempo de amar Do Espírito Santo